Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Assim, ó! Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabarabara Barabarabara Só vocês vai Barabarabara Barabarabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabarabara Barabarabara Peré-peré-peré-peré Barabarabara Peré-peré-peré-peré Barabarabara Peré-peré-peré-peré Peré-peré-peré-peré Fazendo para ver Fazendo para ver